Pessoal, oi, a gente não postava esses vídeos assim no nosso canal, a gente postava pior, os seguidores já de prova E aí pessoal, bem-vindos ao canal, Juli e Erika Voltamos pro canal porque a gente tava sendo ameaçado no Instagram Estava sendo bloqueado no TikTok Porque o povo estava escolhendo a gente, velho, eu gosto de você no YouTube Deu os vídeos no canal, estamos aqui, é a grávida, continua grávida Não é de Ana Flor, gente Não dá, se não dá, que demora, hein E a gente ainda não sabe se é menina ou menina, viu A gente vai gravar, puxar de revelação também Fazer um bloco Você achava melhor fazer o que? Fumaça, esse negócio, achava o negócio mais simples, amor Em casa, gente, assim, corta um bolo Melhor gastar dinheiro com esse negócio e fumaça A sua fumaça é 3 mil reais Deus é, mãe Sabe por que eu entendo as pessoas, por que as pessoas gostam da gente no canal? Porque a gente também não é muito certo, né? E também o vídeo da gente no canal dura E no Instagram é uma coisinha só e pronto É E o povo gosta de perturbação Aí depois fica me criticando, picando o pau em mim Por que vai tá guardando o cabelo de... Tá batendo no joelho agora? Tenho uma notícia pra vocês Um chave de revelação, o cabelo vai ficar curtinho Você tá doida, né? Vou cortar Melhor não Eu vou cortar Vou mudar o visual, eu tô cansada de cabelo longo Entendeu? Cresceu ou não cresceu? Essa aqui é a questão, né? A gente aplique, meu amor Mas não me preocupo, meu amor Porque eu posso ficar linda com cabelo curto É, não vejo o bicho com você, meu, velho Eu posso ficar linda com o cabelo curto e com o cabelo longo Vocês acham que é o que? Menina ou menina? Acho que é menino, velho É, porque eu não sou um homem de duas filhas Eu já tenho uma mulher muito problemática E uma filha problemática Porque a Anaflor já sabe botar base pra ganhar de burro na cana Ela já tá fazendo Ela acaba dando a base A Anaflor tá demais, pessoal É, vou pegar ela, Nuno A Anaflor tá com dois anos Ninguém suporta Vem cá Tá com a prima Vai correr, ó Não gosta de gravar, tá vendo? Fala aí pra minha tia Lady Ela pediu essa ajuda, dona O que é que eu vou fazer? Oxi, tia, ela quer tomar barriga na cara, rapaz Bora, olha aí as crianças, minha tia Fecha a porta aí Fecha aí Miserica, tá reprindo Quero apresentar pra vocês o meu barbeiro Júlio César, o notório Deixa eu pegar meus objetos de trabalho Quais são os objetos de trabalho? Uma tesoura Entende? Um barbeador Cadê o barbeador? Cadê o barbeador? Botou até água aqui, foi? Aff, Maria É o que, amor, que você tá falando aí? Vamos aqui Vamos usar agora o shampoo de caixas Da Lorena Cavalho Esse aqui é o shampoo de caixas Esse shampoo é de Ana Fluxo, meu Não, esse shampoo é pra Porra A parada é você saber Da onde você começa, tá ligado? Como é, amor? De cima Vai, amor, você que sabe Você já fez isso uma vez, lembra? Deixa eu ver aqui Cuidado, amor Vai, amor Eu não tava preparado pra isso aí Acho que pra não cegar as giletes Tudo tem que dar uma parada Cuidado pra não cortar minha pele aí, amor Você tá com a tesoura na mão Pega uma tesourinha pequena, velho Vou pegar o pente, então Amor, vai desembaraçar, é? Como é? Aí vou meter a gilete Você vai gravar isso tudo? Não, não Isso em tudo Eu acho Eu acho um absurdo isso Não tá isso tudo, não, amor Não tá uma porra Tá, amor Fala a verdade É uma albizona Você pôr mais um pouquinho Antes de você virar pra mulher Pra gente não deixar crescer assim Pra gente não deixar crescer assim A gente vai cortar toda Imagina a do zíndio, amor O zíndio não deve nunca se depilar Por causa desse trabalho Ainda não que ele deixa crescer até grandão, né? Você acha que o zíndio não corta, não, amor? Uma tesourinha não tem, não? A gente não viu os vídeos aí, eles tudo É, cabelo Mas o zíndio de tudo tem roupa, né? É Tudo se depilar também, não é, não? É Amor, dá pra mim, viu? Peraí, peraí É sério, dá pra mim, amor Porra, velho Se você dificultasse pra fora do carro Tá com o chão Você vai gravar isso tudo? Caramba Vai fazer um rato aqui Só de cabelo É mesmo? Aqui Meu Deus Sensação Essa gilete ainda é boa Era bom pra fazer com aquela amarela ali Mas no passado ficou amarela, filha Ficou amarela não, foi com azul, não? Um azul A flor era uma amarela que tinha, era miserável A bicha era ruim pra cortar, né? Eu sabia que eu tenho um barbeador de ferro Mentira É Tá, não, é novinho Só que tem que procurar lá no closet Rapaz, é outra coisa, né? É outra coisa? Hoje a gente vai dar uma namorada, filha É o que, Júlia? Não, você pega Claro Agora eu consigo ouvir o bicho Ah, que é muito escolhambação Não, velho Voltou o canal pra isso aí mesmo Que vai sair nessa baixaria Opa, eu vou ficar pedindo esses vídeos, velho Eu não tenho culpa disso não, viu? Esse negócio não é uma paposta não, viu? É sério Reclama com vocês seguidores aí, reclama Não, eu vou pedir um like pra eles Pede um like, é? Dá um like aí no canal Júlia e Erika E se você quiser mais vídeos assim, sem graça E é engraçado que o povo se acaba nesse vídeo, né? Não é, velho E deixa pra assistir ainda meio dia, velho No horário do almoço, não aceita no horário do almoço, isso não, viu? Pula O que, irmão? Tava escondido aqui, velho Tava escondido? Tava feio, não foi? Mô, esse cabelo que quero agora, ele põe o quê? Tava escondido animais aí, dessa floresta aqui Aí foi uma vitória dourada que mandou a gente É isso mesmo que eu tô vendo? O quê? Pelo testemunho que eu tô vendo aqui, velho Meu Deus do céu Olha na foto Olha na foto aí, retada Ó As de magia Ela quer entrar no quarto, né? Sacanagem, né? Eu sei Esse cara deve estar tudo horrível de ver a cara Tem que fazer, meus amigos Minha mãe tá grávida O que que eu ia fazer? Eu vou dar ponto, cara É, eu não vou dar ponto, eu precisava fazer Ele que tem que fazer mesmo A infrata acabou Eu ia fazer eu mesmo, parceiro Nada Aqui depois a gente vai gruvar junto ainda Pra dar uma mamada, né, amor? Você, né, filha? Que eu já tô Depelando chouriço Eu depilo Ainda quer de boca Não era assim Esse canal não era assim, não Tá ligando aí Aí eu furi com cuidado O que vai? O que vai, amor? O que vai? Trago Tá coisa Ai, amor Aí, tá vendo? Deu tesão Eu vou fazer mais Filha, não é pra gravar essa parada, não, filha Aí chega essa parte aí, não é pra botar mais, não Concentrado Concentrado Se eu tivesse uma raiva de você agora aqui, não pô? Trancei a fazer em mim também, tá ligado Eu faço, meu amor Sem preocupação nenhuma Eu vou abrir Olha esse eu não tenho Olha o direito Ai, a zoada Tá vendo o que tem? E essa zoadinha, hein? Troque, troque, troque É, passa, não Porra Amor? Oi Amor? Oi Um bolão de cabelo Um bolão de cabelo? Caramba Dá pra fazer um mega ré, né? Vai entupir aqui Vai entupir, amor Joga água fora Eu vou jogar o cabelo no lixo, juro Eu fui ver Você já tava, tinha acabado Ele já acabou Quando eu fui abrir a barata Tinha um queijo, né? Tava escondido ali Que porra Então, pessoal Chegou o final desse vídeo Se você quiser mais vídeos como esse Como esse não Que eu sei que você não vai querer, né? Quer que eu e esse? Comenta e curte Deixa muito like Segue a gente nas redes sociais Que eu vou estar deixando aí um comentário Fica insado Pra você seguir bastante a gente Tá bom? Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau